Você foi lá e investiu somente em ações, qual é a sua realidade? Tô pobre, tô rico, feliz, entusiasmado, alegre, vou ganhar dinheiro, tô pobre de novo E aí você pensa, meu Deus, de novo tá caindo E você fica com esse emocional te atrapalhando, psicológico Daqui a pouco, tô rico, ah não, agora o negócio vai subir, agora vai bombar Agora vai ser diferente, 2022, virou o ano Aqui ó, depois vem surpresas, queda Depois você tem uma nova valorização, depois você tem surpresas, queda, trazer queda Essa é a sua realidade, agora, e se você faz o mínimo Eu não tô dizendo pra você fazer o que tem que ser feito Você faz o mínimo de investir em ações e investir também na antiação clássica Que é o dólar, o que acontece? Você percebe que, ó, a cada linha vertical, que tá bem fraquinha, talvez você nem esteja enxergando Aqui a gente consegue ver, ó, deixa eu aproximar mais Agora sim, a cada linha vertical você consegue ver um trimestre, tá? Um trimestre Digamos que, não é uma recomendação pra você, não tô dizendo que esses percentuais estão bons É só um exemplo É só um exemplo Digamos que, lá no início de 2020, quando o negócio virou, você tinha 50% do seu dinheiro investido em ações E 50% do seu dinheiro investido em dólar Metade da cada lado, 50-50 O que aconteceu? Três meses depois, você não vai ficar olhando pros seus investimentos todo dia Você não vai ficar olhando pros seus investimentos toda semana Três meses depois, você vai lá olhar pros seus investimentos Você vê que, caraca, as ações derreteram Essa antiação valorizou pra caramba Então o que você vai fazer aqui nesse momento? Você vai pensar, ó, o meu objetivo era investir metade de cada lado 50-50 Só que essa oscilação balançou os meus percentuais As ações derreteram Então agora as ações não representam mais 50% do meu dinheiro Agora representam 25 E essa antiação aqui representa 75 Imagina isso O que você faria três meses depois? Simples Você pensaria o seguinte Bom, eu entendo Que existe um padrão na economia No capitalismo Que se chama ciclos econômicos Se os ciclos econômicos existem E o que tá caindo Tá caindo porque a gente tá passando por um momento de crise Vai voltar a subir Em algum momento Vai ser agora, vai ser daqui a um mês Não sabemos quando Mas vai voltar a subir Então o que eu vou fazer? Se eu sei que o que tá caindo vai voltar a subir E o que tá subindo vai voltar a cair O que eu faço? Eu aproveito pra Vender um pouco aquilo que tá subindo Colocar esse lucro no bolso Lucro bom é lucro no bolso E comprar um pouco daquilo que tá caindo E aí o que você faria aqui três meses depois? Você voltaria aqueles seus percentuais De metade a cada lado Se eu for lá e investir metade a metade Ações derreteram O dólar valorizou pra caramba O que você faria? Venderia um pouco de dólar E compraria um pouco de ações Pra você voltar a ter metade de cada lado E aí Ok Você voltou a ter metade de cada lado O que você fez? Você colocou lucro no bolso E já reinvestiu Onde tá muito mais barato Tá uma promoção Três meses depois O que você fez? Você fez a mesma análise E agora? Meus investimentos estavam metade De metade Só que As ações valorizaram pra caramba No último trimestre E olha que legal O dólar desvalorizou No último trimestre Então você pode fazer o que Nesse período aqui? Você pode ver Caraca Que bom que eu comprei Mais ações a preços baixos Agora eu vou vender Pra comprar mais Aquilo que tá mais barato Três meses depois O que você vai fazer? Você vê Caraca Que legal que eu vendi as ações A um preço mais alto aqui Porque agora elas caíram Nesse trimestre Que legal que eu fui lá E comprei mais dólar Porque subiu nesse trimestre E você vai fazendo isso Repetindo esse processo De tempos em tempos Aí você consegue Muito mais Do que ter essa rentabilidade De 27% aqui Você tem uma rentabilidade Muito superior Nesse mesmo período de tempo Quando você combina Outras rentações Combina outros investimentos E só pra que conste Tá? A renda fixa Você não rendeu Nem 20% Nesse período aqui Nem 20% Nesse período aqui Inclusive eu tenho um vídeo Eu vou deixar aqui na descrição pra vocês Que o título dele é Como A estratégia Não é como A estratégia que gerou ganhos 43% Acima da média da bolsa Desde 2020 Desde 2020 Isso eu mostro nesse vídeo Passo a passo Planilha no Excel Mostrando todos os dados Se você fizer isso O resultado seria esse E isso seria esse Por quê? Porque você usou Ações e ações Você usou Rebalanceamento E você entendeu E seguiu Esse padrão Que a bolsa Sempre segue Por que que a bolsa Sempre segue? Pra que fique muito bem claro Porque é assim Que o capitalismo funciona Enquanto existir capitalismo Vai acontecer Ciclos econômicos Enquanto acontecer Ciclos econômicos Vai Acontecer Ciclos Ou melhor Vão acontecer Não vamos assacionar o português aqui Vão acontecer Ciclos de mercado Enquanto acontecerem Ciclos de mercado Você vai conseguir lucrar Nas altas Nas caixas da bolsa Isso acontece não só no Brasil E isso acontece nos Estados Unidos também Tanto que a gente tem Uma estrutura de investimento Pra lucrar nas altas Nas caixas da bolsa No Brasil A Magara Brasil Que é o nome E o nome da outra estrutura É a Magara Internacional Que geram ganhos Equivalentes Ao dobro da rentabilidade Das ações Das ações nos Estados Unidos